É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Aê, respeita carnalho Esse é o DJ Couto original Eu vou te tacar o serol finim Liga não, porque hoje eu tô taradim Vou te tacar o serol finim Liga não, porque hoje eu tô taradim Taradim, 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 taradim Liga não, porque hoje eu tô taradim Taradim, 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 taradim Liga não, porque hoje eu tô taradim Quando eu não conheço é a tropa do vale Hoje a mulher você vai se mover Mas chega de madrugada, só sai quando amanhecer O DJ me corre com você Os amigos me corre com você O pânico come você Sou cadê, voltei, remoto, vai Só tá entrei, sou cadê, voltei, remoto O DJもの... O DJI, homem me conquered O DJI... O DJI... O DJI, homem me conquered O DJI... O DJI... Vá, 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 vá. Eu vou te tacar o serol finim Liga não porque hoje eu tô taradim Vou te tacar o serol finim Liga não porque hoje eu tô taradim Taradim, 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 taradim Liga não porque hoje eu tô taradim Taradim, 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 taradim Liga não porque hoje eu tô taradim Tudo não corre, você é tropa do baile Hoje em mulher você vai se mover Mas chega de madrugada, só sai quando amanhecer O DJ come você, os amigos come você O pânico come você, sou cadê? Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar Liga não porque hoje eu tô taradim Liga não porque hoje eu tô taradim Mas eu nunca vou te matar, eu vou te matar Liga não porque hoje eu tô borrow Liga não porque hoje eu tô tranquila Soarin Liga não porque hoje eu tô taradim Liga não porque hoje eu tô taradim Forüğest bạn aí tem uma geta? Qual o lyxo, que hoje eu tô taradim E a Chaliba sabe que hoje eu tô taradim Cada um mapa já tá fruja O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é?